Quanto sinto em dizer-te que me pode desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te, já não posso mais sonhar Você fica tão calada, não sei mais o que fazer E se sentes por minha culpa desprezada, sei que não tem perdão Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que perder carinho, se não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Te asseguro que esta noite Voltarei para quem amo Sei também que não é hora, nem é fácil Mas perdão te pedirei Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou E compreendas que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que perder carinho, se não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade Você deve compreender-me, se eu quis sonhar Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer-me, isso eu quero esquecer Para que perder carinho, se não vale mais? Para que perder carinho, se não vale mais?